Sou de ti e canto também contra a tirania Canto por ter uma melodia Acendo no coração do teu amor A esperança do mundo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou de uma ação Que quer agradecer Foi ouvida minha súplica Exageração da manca O meu canto é uma lição Tem força de coração Eu amo meu bebeiro Eu canto em pé Aos que vivem a chorar Eu fico pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu fico pra cantar E canto pra viver Quando eu canto A morte me percorre Eu solto o canto da garrafa E a cigarra Quando eu canto E a madeira Quando o mar É a rica Eu fico pra cantar 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 Obrigado.